E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a jaqueta Super Air da X11 É uma jaqueta de verão, proteção ombro, cotovelo, nas costas Ela faz conexão com a calça jeans ou com a calça da X11 Ela não é impermeável, tá? Ela é verão Tem dois bolsos na frente Todos com abertura de zíper Essa é uma cor que é a cinza, existe ela na cor preta, que é essa de cima ali Quem quiser vir ver ao vivo A gente está na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011 9806 7042 O nosso modelo ele tem 1,79 Aí mais ou menos uns 70 quilos Essa jaqueta que ele está usando é tamanho M Só para ter uma base aí, tá bom? Se alguém precisar de saber a sua medida aí Essa jaqueta e outras a gente tem na nossa loja Disponível aí E eu vou deixar o link também na descrição do vídeo Para vocês comprarem, tá bom? Galera, deixa um like no vídeo aí Segue a gente E compartilha com seus amigos esse vídeo aí, valeu? Abraço, tchau, tchau Tchau Tchau